Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí, agora, ó, abriu pra lá Tá, é igual que eu tivesse que a espada aqui, aí eu fui sacar a sintética, ela segura Aí eu não consigo sacar Certo? Como é que eu faço pra sacar? Ó E agora? Aí, ó Uhum, uhum, uhum Foi interessante? Pegando aqui Tá? O que eu preciso fazer? Qual é a parte que mais corta, não sabe? A ponta A ponta, né? A ponta, né? Eu faço isso, ó Ela se corta Ela vai pra onde eu preciso Ele ainda tem que puxar na ponta A ponta A ponta A ponta O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Dois pontos. Eu vou rir. Isso aqui é interessante? Só um cheiro aí também. Do outro lado. É isso. Tá vendo? O que eu tenho que fazer? Saudação. Forte. Aí agora... Isso. Aí quando você segura cruzado, né? Essa, essa, essa. Qual a posição? A mesma coisa. Aqui não dá. Não consigo passar a sua perna, né? Isso. Agora eu consigo passar a sua perna. O que eu preciso fazer? Ó. 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 Agora eu tenho que fazer uma coisa que eu vou fazer aqui. Mesmo treino que vocês estão fazendo. Eu sei que isso não parece que vocês estão treinando coisa séria. Agora eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Agora eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Um minuto? Agora não tiver, acho que vai virar. Tá? Olha, já tá com o lado. Pô, já foi. Não tem problema, não tem dificuldade sem levar. Tudo bem? Sem levantar de lado. Sem levantar de lado. Sem levantar de lado. Sem levantar de lado. Como é que está? Vem, vem se ver. Já gostou? Agora. Nem de fato. Nem de fato coragem. Isso aqui? Agora aqui ó. Vem, é nosso tempo. Aqui, não é bem igual. Agora agora. Agora. Tá? Não é horrível. Aqui ó. Vou, é nosso tempo. Não é giusto, não é? Tá, aí vamos fazer isso Abaixa o braço Isso